Passa O tempo passa e só você não vê Não sente mais nem tem a mesma unção Desanimou, perdeu a comunhão E não é mais aquele adorador Que em outros tempos falava com Deus E o teu clamor subia até os céus Como ouvia o pai que estendia a mão É... Só tá aqui porque alguém chamou Nem a palavra te comove mais Tá insensível, o coração fechou E então se lembra que algum tempo atrás Era uma bênção nas mãos do Senhor Mas o pecado fez você parar Fez você chorar E você pagou Talvez você esteja como filho pródigo Seguiu falsos conselhos Falsos amigos E por isso abandonou a casa do pai Mas Deus ainda não terminou a obra em sua vida Ele lhe ama Ele tem um propósito através de você Miqueias disse Ainda que você tenha caído Levante-se Porque o Senhor é contigo Volte hoje para os braços do Pai Jesus Quer curar sua alma ferida Jesus Vai dar um novo rumo a sua vida Te livrará De uma vida difícil De um passado cruel Jesus Te dará Jesus O caminho pro céu Jesus Quer curar Sua alma ferida Jesus Vai dar um novo rumo a sua vida Te livrará De uma vida difícil De um passado cruel Jesus Te dará Um caminho pro céu É Só tá aqui Porque alguém chamou Nem a palavra te comove mais Tá insensível O coração fechou Então se lembra Que há algum tempo atrás Era uma benção Nas mãos do Senhor Mas o pecado fez você parar Fez você chorar E você pagou E você pagou Jesus Quer curar Sua alma ferida Jesus Quer curar sua alma ferida Vai dar um novo rumo a sua vida Te livrará De uma vida difícil De uma vida difícil De um passado cruel De um passado cruel Te dará O caminho pro céu Jesus 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 Quer curar Sua alma ferida Jesus Vai dar um novo rumo a sua vida Te livrará De uma vida difícil De um passado cruel Jesus Te dará Te dará O caminho pro céu É É A esperança pra você, querido! Ter Jesus é viver, é amar, é sonhar, é acreditar Ter Jesus é sorrir, é voltar a cantar E se alegrar com a vida Seguindo Hoje posso ver além do horizonte Hoje posso ir além, estou com sorte Fui achado, remido, lavado Eu fui ungido Para pregoar libertação aos cativos E anunciar o ano aceitável de Deus Eu não vou deixar parar, calar a minha voz Eu vou profetizar A esperança pra você Em querer aceitar Cristo vem favorecer Ele vai te abençoar Jesus é viver, é amar, é sonhar, é acreditar Jesus é sorrir, é voltar a cantar E se alegrar com a vida Hoje posso ver além do horizonte Hoje posso ir além, estou com sorte Eu fui achado, fui achado, ferido, lavado Eu fui ungido Para pregoar libertação aos cativos E anunciar o ano aceitável de Deus Eu não vou deixar parar, calar a minha voz Eu vou profetizar Eu vou profetizar Em querer aceitar Cristo vem favorecer Ele vai te abençoar A esperança pra você Em querer aceitar Cristo vem favorecer Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar A esperança A esperança pra você Em querer aceitar A esperança pra tua vida, querido Em querer aceitar Crer somente na palavra do Senhor Busque a Deus e a sua justiça, querido Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar A esperança 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 Jesus Eu te reconheço como o único Senhor E salvador da minha vida Vem Jesus Vem 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 pra me entender Vem pra me perdoar Vem pra me perceber Vem pra me perceber Vem pra me abençoar Vem pra me abençoar Vem pra enfim trazer Vem pra me fazer A paz que me faz brilhar A paz que me faz brilhar Vem estabelecer Vem estabelecer Vou te reconhecer Vou te reconhecer Como vivo o caminho que vem salvar Vou me submeter Teu Espírito Teu Espírito Amar Como filho Como filho vou viver Simplesmente A te adorar Jesus Vem pra me entender Vem pra me entender Vem pra me perdoar Vem pra me perceber Vem pra me conhecer Vem pra me conhecer Vem pra enfim trazer Vem pra enfim trazer A paz que me faz brigar Vem estabelecer Na terra ou reino onde eu vou morar Vou te obedecer Vou te admirar Vou te reconhecer Vou ouvir o caminho que vem salvar Vou me submeter Teu espírito amar Como filho vou viver Simplesmente a te adorar, Jesus Vou te obedecer Vou te admirar Vou te reconhecer Como vivo o caminho que vem salvar Vou me submeter Teu espírito amar Como filho eu vou viver Como filho eu vou viver Simplesmente a te adorar Vou te reconhecer Vou te admirar Vou te reconhecer Como vivo o caminho que vem salvar Como vivo o caminho que vem salvar Vou te reconhecer A vida não suporta conviver com o clima da derrota Que há no mundo A vida sem resposta é a tristeza fria que se esgota Um segundo A vida não suporta conviver com o clima da derrota Que há no mundo A vida sem resposta é a tristeza fria que se esgota Por um segundo Não vivo mais assim Aprendi a amar Com Cristo eu sou feliz Ele vem me ajudar Ninguém vai me tirar O prazer de sonhar Eu vou continuar Ser feliz E adorar A vida não suporta conviver com o clima da derrota A vida sem resposta é a tristeza fria que se esgota Por um segundo A vida não suporta conviver com o clima da derrota A vida sem resposta é a tristeza fria que se esgota A vida sem resposta é a tristeza fria que se esgota Por um segundo A vida sem resposta é a tristeza fria que se esgota Ele vem me ajudar Ninguém vai me tirar O prazer de sonhar Eu vou continuar Ser feliz e adorar Em quem posso confiar É em Cristo Jesus Amigo de verdade Companheiro Que nunca me deixa só Em quem posso confiar É em Cristo Jesus Amigo de verdade Companheiro Que nunca me deixa só É este amigo Que vai e vai me ajudar A vencer Meus problemas Que sufoca a minha vida Tirando a paz e amor do coração Com este amigo de verdade Sei que tudo vencerei Em quem posso confiar Em quem posso confiar É em Cristo Jesus Amigo de verdade Amigo de verdade Companheiro Que nunca me deixa só É em quem posso confiar Em quem posso confiar É em Cristo Jesus Amigo de verdade Amigo de verdade Companheiro Companheiro Que nunca me deixa só É esse amigo que vai, vai me ajudar A vencer meus problemas Que sufocam minha vida Tirando a paz e o amor do coração Com esse amigo de verdade Sei que tudo vencerei Não, não dá, não dá Sem Jesus não dá, não dá Não, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não, não dá, não dá Sem Jesus não dá, não dá Não, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá Te amo, meu Senhor Deus que me deu a vida, meu libertador Meu rei, minha alegria Me sinto tão feliz, em poder te louvar Deus maravilhoso, teu nome é Jeová Te amo, meu Senhor Deus que me deu a vida, meu libertador Meu rei, minha alegria Me sinto tão feliz, em poder te louvar Deus maravilhoso, teu nome é Jeová Você me dá forças e paz no meu coração Você me dá forças e paz no meu coração Eu quero amar e sentir a função Te amo, meu Senhor Te amo, meu Senhor Deus que me deu a vida Meu libertador, meu rei, minha alegria Me sinto tão feliz, em poder te louvar Deus maravilhoso Deus maravilhoso, teu nome é Jeová Deus maravilhoso, teu nome é Jeová Você me dá forças e paz no meu coração Eu quero mais sentir a função Eu quero mais sentir a função Você me dá forças e paz no meu coração Eu quero mais sentir a função Sem você eu não posso viver Preciso do teu amor A minha razão de ser É você, meu Senhor É você, meu Senhor O Senhor é o meu Deus Meu rei, meu bom pastor É meu bem supremo O verdadeiro amor Você me dá forças e paz no meu coração Eu quero mais sentir a função Eu quero mais sentir a função Você me dá forças e paz no meu coração Eu quero mais sentir a função 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 Com Jesus é melhor Tristeza e amargura nunca, nunca, jamais Com Jesus é melhor Não há nenhum temporal que pode me abalar Com Jesus é melhor Todo mal que chega sai correndo sem parar Com Jesus é melhor Ele é um Deus que ama e pode te libertar Com Jesus é melhor A doença se aproxima e não consegue me afetar Com Jesus é melhor Com toda a minha saúde irei a ele louvar Oh 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 Deixa a vida de droga, venha Ele aceitar Desse mundo mau Ele consegue te tirar A solução é Cristo e venha Ele se entregar Com Jesus é melhor Essa vida de drogas não vai adiantar Com Jesus é melhor Nos braços de Cristo tudo pode melhorar Com Jesus é melhor Grandes emoções é com Ele que está Com Jesus é melhor Grandes emoções é com Ele que está Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Pesas que o homem não consegue possuir Sabedoria que ele não pode ter É no dia amor de coração pra coração Essa diferença o que voltar é a salvação É só diferença o que faltar é a salvação O homem tem que saber O homem tem que saber O homem tem que saber Sabedoria O homem tem que saber O homem tem que saber O homem tem que saber O que tem que saber O que quer ser殺 é Jesus Amor igual Não encontra em qualquer lugar O homem tem que saber, é Jesus, sabedoria, só pode ser Jesus Essa diferença vazia no coração, quem pode preencher é Jesus, na luta O homem tem que saber, é Jesus, sabedoria, só pode ser Jesus Essa diferença vazia no coração, quem pode preencher é Jesus, na luta Não, está com Deus, de coração, e sentir prazer O homem tem que saber, é Jesus, sabedoria, só pode ser Jesus Essa diferença vazia no coração, quem pode preencher é Jesus, na luta O homem tem que saber, é Jesus, sabedoria, só pode ser Jesus Essa diferença vazia no coração, quem pode preencher é Jesus, na luta Não, está com Deus, de coração, e sentir prazer De coração De coração De coração De coração Sol no horizonte, seus primeiros raios já brilhou A hora do embarque, chegando está Você já na plataforma, nem sua mala armou E o passaporte, aonde ele está Felicidade Não, não fique aí parado, sem ter o que fazer Vá, vem a embaixada, e traga um visto com você Porque o passaporte pra felicidade E o que a gente ainda é Jesus E a gente feliz com Jesus Vou fazer o passaporte conquistei Minha vida entreguei Felicidade me encontrei O passaporte de Jesus Vou, 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 vou mudar Te formou pro mundo Pro mundo bem melhor Que Cristo preparou Para mim E também pra você Não, não fique aí parado Sem ter o que fazer Vá até a embaixada E trago o visto com você Busque o passaporte Da felicidade E o visto quem dá É Jesus Viajei feliz com Jesus Vou fazer o passaporte O passaporte onde estei Minha vida entreguei Felicidade me encontrei O passaporte de Jesus Vou, 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 vou mudar Dar um novo mundo Um mundo bem melhor Que Cristo preparou Para mim E também pra você Felicidade Senhor Jesus Senhor Jesus Receba este louvor Senhor Jesus, Senhor Jesus Há caminhos sem destino algum Quando não conheces a Jesus Aquele homem que curou os cegos e doentes Hoje Ele está voltando para te salvar Abra o teu coração E deixa Cristo entrar Há caminhos sem destino algum Quando não conheces a Jesus Aquele homem que curou os cegos e doentes Hoje Ele está voltando para te salvar Abra o teu coração E deixa Cristo entrar Há caminhos sem destino algum Quando não Quando não conheces a Jesus Conheces a Jesus Aquele homem que curou os cegos e doentes Hoje Ele está voltando para te salvar Abra o teu coração Abra o teu coração O teu galardão Sobre as suas mãos Para te abenço Para te abençoar As suas mãos Para te abençoar Que tu és o vitorioso Que tu és o vencedor Que tu és o escolhido do Senhor Que tu és o vitorioso Que tu és o vencedor Que tu és o escolhido do Senhor Que tu és o vitorioso Que tu és o vencedor Que tu és o vencedor Escolhido do Senhor Que Tu és o Escolhido do Senhor Que Tu és o Escolhido do Meu Senhor Na, 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 na... Jesus, eu venho te exaltar Jesus, eu venho te falar Eu vivia perdido Minha vida não tinha sentidos Só encontrei a luz Quando encontrei Jesus Só encontrei a luz Quando encontrei Jesus, eu venho te exaltar Jesus, eu venho te exaltar Jesus, eu venho te envio em Jesus, só encontrei a luz, quando encontrei Jesus, Jesus me deu a salvação, nele eu posso crer, nunca vai me abandonar, luz do meu caminho, fonte de inspiração, hoje sou feliz em ser cristão, Jesus me deu a salvação, nele eu posso crer, nunca vai me abandonar, luz do meu caminho, fonte de inspiração, hoje sou feliz em ser cristão, Música A CIDADE NO BRASIL Vida abundante E é estar, conviver Todo entregue a Jesus Para ter um mundo bem melhor É ficar ligado Sempre com Jesus Vida abundante Vida radiante É viver com Jesus Para ser radiante É vida abundante Vida abundante É estar, conviver Todo entregue a Jesus Para ter um mundo bem melhor É ficar ligado 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 Vai me amar Deus é bom Só vem pra abençoar É dar um passo a Ele Sem pegar Abre o teu coração Deixe Ele trabalhar Graça o ar e ele então Com a Cristo vai mudar Experimentar a paz Saborear o amor Com Cristo Redentor Que me salvou Não tem coisa melhor Do que a salvação Morar no céu é tudo o que almeja O meu coração Morar no céu é tudo o que almeja O meu coração Morar no céu é tudo o que almeja O meu coração O meu coração é tudo o que almeja 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 Se você já pensou em desistir Vive em pratos e não sabe o que é sorrir Dama a Deus que ele vai te ajudar Você pode acreditar Se você já não sabe o que é amar Só tristeza você pode encontrar Dama a Deus que ele vai te ajudar Você pode acreditar Dama a Deus que ele vai te ajudar Dama a Deus que ele vai te ajudar Dama a Deus que tudo novo se fará Dama a Deus que ele vai te ajudar E uma nova vida você vai encontrar Clame a Deus que ele vai te ajudar Clame a Deus que tudo novo se fará Clame a Deus que ele vai te ajudar E uma nova vida você vai encontrar Se você já não sabe o que é amar Só tristeza você pode encontrar Clame a Deus que ele vai te ajudar Você pode acreditar Clame a Deus que ele vai te ajudar Clame a Deus que tudo novo se fará Clame a Deus que ele vai te ajudar E uma nova vida você vai encontrar Clame a Deus que ele vai te ajudar Ele vai te ajudar, sem parar, que Ele vai te ajudar E uma nova vida você vai encontrar 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 Pode me separar do amor de Deus Nada vai me impedir de amar a Deus E em verdade adorar E a minha vida entregar mais nada Não há barreira pra impedir a comunhão Nem a morte, nem a vida, nem a tripulação Nada vai me abalar, nem enganar meu coração Não, não Eu já adentarei em Ti, ó Senhor Ó Deus, na minha vida Tu és a minha força, Senhor Nada Pode me separar do amor de Deus Nada vai me impedir de amar a Deus E em verdade adorar E a minha vida entregar mais nada Não há barreira pra impedir a comunhão Nem a morte, nem a vida, nem a tripulação Nada vai me impedir a comunhão Nada vai me impedir a comunhão Nada vai me abalar, nem enganar meu coração Nada vai me impedir a comunhão Eu já adorar em Ti, ó Senhor Ó Deus, na minha vida Tu és a minha força, Senhor E ainda Se a piqueira não floresce nem de fruto Que o produto da vinteira Vinda, não se abarca nos voais Sem oferir nada mais pra sempre Eu te abençarei em ti Oh, 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 oh Vinda, tu és a minha força Senhor, 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 Senhor Vinda, não se abençarei em ti Que o produto da vinteira Vinda, não se abarca nos voais Vinda, não se abençarei em ti Eu te abençarei em ti Não se abençarei em ti Não se abençarei em ti Não se abençarei em ti Pra morar num lindo lugar Para amar na casa do meu pai Tem muitas moradas Eu vou preparar para junto ficar Eu já preparei para junto ficar Eu sou o caminho Ninguém vem a paz Se não for por mim Se não for por mim Não se abençarei em ti Não se abençarei em ti Não se abençarei em ti Jesus, consuma a flor e a flor da nossa fé Mediador entre nós e o Pai Que foi aos céus preparar O lindo lugar pra viver O lindo lugar pra morar O lindo lugar pra morar Tem muitas moradas Eu vou preparar para junto ficarmos Na casa do meu pai Tem muitas moradas Eu já preparei para junto ficarmos Eu sou um caminho Ninguém vem ao Pai Se não for por mim Por mim, por mim, por mim Na casa do meu pai Tem muitas moradas Eu vou preparar para junto ficarmos Na casa do meu pai Tem muitas moradas Eu já preparei para junto ficarmos Eu já preparei para junto ficarmos Eu sou um caminho Tem muitas moradas Tem muitas moradas Eu já preparei para junto ficarmos Eu sou um caminho Ninguém vem ao Pai Se não for por mim Por mim, por mim, por mim A casa do meu pai Quando eu agi sem te avisar Fiz com as minhas próprias mãos De quem morreu pra me salvar eu não mereço Ganhar de ti tanto perdão Misericórdia me alcançar Pra eu seguir tua direção paguei o preço Vou me atirar De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito Vou me atirar De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito O melhor lugar pra se viver Jesus Fica no centro da tua vontade E tudo mais que eu venha fazer Peço a ti que é minha autoridade Quando eu agi sem te avisar Fiz com as minhas próprias mãos De quem morreu pra me salvar Eu não mereço Ganhar de ti tanto perdão Misericórdia me alcançar Pra eu seguir tua direção Pra eu seguir tua direção Paguei o preço Paguei o preço novo Vou me atirar De todo em teus braços Se eu cair De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito Eu vou Vou me atirar De todo em teus braços De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito Os que confiam no Senhor Jesus São como os montes de Sião Que não se abalam São firmes para sempre Senhor tu és Minha sustentação Quando eu agi sem te avisar Fiz com as minhas próprias mãos De quem morreu pra me salvar Eu não mereço Ganhar de ti Tanto perdão Misericórdia me alcançar Pra eu seguir tua direção Paguei o preço Eu vou Vou me atirar De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Recolhe os pedaços Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito Eu vou Vou me atirar De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito Tu és perfeito Tu és perfeito Vou me atirar De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito De todo em teus braços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito Quero ouvir Quero ouvir Percussão agora Chegando cheio de alegria Ofertando o seu talento Mas só o teu amor Recolhe os pedaços Vou chamar o pandeiro agora Se atira geral pandeiro Ei pandeiro boy Se eu cair Chega que chega Chega cheio de confiança Se eu cair De qualquer jeito Mas só o teu amor Recolhe os pedaços Quero ouvir 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 Tu és perfeito Ei maravilha de Deus Recolhe os pedaços Se eu cair De qualquer jeito Só o teu amor Recolhe os pedaços Pra me corrigir Tu és perfeito Nos que confiamos Senhor Eu te busco Tão somente Por quem você é Deus poderoso Pra mudar Com teu amor Me alcanço E quando eu lembro Quem eu era Me envergonha E dá pavor Não gosto nem mais De lembrar Eu te busco Tão somente Por quem você é Deus poderoso Pra mudar Com teu amor Me alcanço E quando eu lembro Quem eu era Me envergonha E dá pavor Não gosto nem mais De lembrar Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem, semelhança Te aceitei Filho, me tornei Perdei a sua herança Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem, semelhança Te aceitei Filho, me tornei Perdei Perdei a sua herança Fica lá no céu O meu tesouro Meu bem maior Traça não forrói E nem ladrão pode pegar Fica lá no céu O meu tesouro Meu bem maior Traça não forrói E nem ladrão pode pegar Eu te busco Eu te busco Tão somente Por quem você é Deus poderoso Pra mudar O seu amor Meu amor me alcanço E quando eu lembro Quem eu era Me vergonha e dá pavor Não gosto nem mais De lembrar Eu te busco Eu te busco Tão somente Por quem você é Deus poderoso Pra mudar Eu te busco Meu amor me alcanço E quando eu lembro Quem eu era Me vergonha e dá pavor Não gosto nem mais De lembrar Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem semelhança Te aceitei Eu me tornei Perdei a sua herança Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem semelhança Te aceitei Eu me tornei Perdei a sua herança Fica lá no céu O meu tesouro Meu bem maior Traça não corrói Nem ladrão pode pegar Fica lá no céu O meu tesouro Meu bem maior Traça não corrói Nem ladrão pode pegar Fica lá no céu Fica lá no céu Eu já sei quem sou Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem semelhança Te aceitei Filho me tornei Perdei a sua herança Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem semelhança Te aceitei Filho me tornei Perdei a sua herança Fica lá no céu Fica lá no céu O meu tesouro Meu bem maior Traça não corrói Nem ladrão pode pegar Eu já sei quem sou Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem semelhança Te aceitei Filho me tornei Perdei a sua herança Eu já sei quem sou Eu nasci pra ser Imagem semelhança Te aceitei Filho me tornei Perdei a sua herança Fica onde gente Fica lá no céu O meu tesouro Meu bem maior Traça não corrói Nem ladrão pode pegar Fica lá no céu O meu tesouro Meu bem maior Traça não corrói Nem ladrão pode pegar Música 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 Diante de ti Eu me coloco Graças a ti Pois teus olhos me contemplam Nos teus olhos me contemplam Nos bons, nos mal momentos Diante de ti Graças a ti Vou vivendo pela fé Esperando no Senhor Jesus pela fé Eu creio Eu creio Que pode transformar Eu sei Jesus pela fé Eu creio Que o que eu posso ir no milagre Que tu tens pra minha vida Senhor Meu Senhor Jesus pela fé Eu creio Que pode transformar Eu ser Jesus pela fé Eu creio Como posso ir no milagre Que tu tens pra minha vida Senhor Música Eu te vesti Meu filho Meu Senhor Eu te vesti Eu me coloco Jesus Sou ingrato Por tuas obras Sou ingrato Pelo amor que tem por mim Eu tenho Vencido as opções Crescido as tribulações Eu te vesti Graças a ti Graças a ti Pois teus olhos se contemplam No mundo No momento Eu te vesti Graças a ti Estou vivendo pela fé Esperando no Senhor Jesus pela fé Eu creio Eu creio Que pode transformar Eu ser Jesus pela fé Eu creio Eu creio Toma o posse do milagre Que tu tens pra minha vida Senhor Meu Senhor Jesus pela fé Jesus pela fé Eu creio Que podes transformar Eu ser Jesus pela fé Eu ser Toma o posse do milagre Que tu tens pra minha vida Senhor Eu creio De antes de ti Eu me coloco Meu Senhor De antes de ti Eu me coloco Jesus De antes de ti Eu me coloco Meu Senhor De antes de ti Eu me coloco A tarde está chegando Pra você Logo vai escurecer Venha logo Não demore Cristo quer salvar você Queremos ver amanhecer Um novo dia pra você De vitória e alegria E um novo renascer Vem, vem, vem Vem cantar Vem cantar Cristo está te esperar Vem, vem, vem Vem cantar Vem cantar Cristo está te esperar Vem, vem, vem Vem cantar Vem cantar Jesus está te esperar Vem, vem, vem Vem cantar Vem cantar Jesus está te esperar A tarde está chegando A tarde está chegando Pra você Logo vai escurecer Venha logo Não demore Vem, 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 vem Cristo quer salvar você Vem, vem, vem Queremos ver amanhecer Um novo dia pra você Vem, vem, vem De vitória e alegria E um novo renascer Vem, vem, vem Vem cantar Vem cantar Cristo está te esperar Vem, vem, vem Vem cantar Vem cantar Cristo está te esperar Hoje sinto tua presença É real o meu viver Quando sinto teu perfume Mas eu lembro de você Quantas vezes em espinhos Em espinhos eu pisei Mas em suas mãos Com fé eu segurei Assim nasceu esse amor Que hoje sinto por ti Tu resgatastes a fé Que estava em mim Que estava em mim Assim nasceu esse amor Que hoje sinto por ti Eu não consigo te ver Mas posso te sentir Glória a Deus Glória a Deus Mas eu lembro de você Mas eu lembro de você Que está em mim Assim nasceu esse amor Que hoje sinto por ti Eu não consigo te ver Eu não consigo te ver Eu não consigo te ver Mas posso te sentir Esse amor Esse amor Esse amor Por ti Eu não consigo te ver 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 E o Espírito Santo E o Espírito Santo Tocou em mim E hoje a vida Não faz sentido Se eu não viver Só para ti Eu glorifico a Deus De todo o meu Todo o meu coração Seja na roda de amigos Seja na roda de amigos Ou na igreja Com meus irmãos Ou sozinho Com meu violão Eu glorifico a Deus De todo o meu Todo o meu coração Seja na roda de amigos Ou na igreja Seja na roda de amigos Ou na igreja Seja na roda de amigos Quando o meu Cristo Quando o meu Cristo Lá subiu Na cruz Na cruz Na cruz Ele já pagou A nossa culpa De pecador E hoje E hoje a vida Não faz sentido Se eu não viver Eu glorifico a Deus Eu glorifico a Deus Eu glorifico a Deus Deus De todo o meu Todo o meu coração Seja na roda de amigos Seja na roda de amigos Ou na igreja Com meus irmãos Ou sozinho Com meu violão O bem te vi Cantou que eu vi Seja na roda de amigos E me curva E me curva aos teus pés Reconheço Sou um pecador Sei que não sou Merecedor Desse tão lindo amor Desse tão lindo amor Eu cego estou Sem direção Tanto perdido Já não há solução Mas um milagre Espero Acontecer Um milagre Que vem de tuas mãos Como cego estou Mas eu quero te enxergar Pois eu creio no teu poder Doente estou Me estende a tua mão Pois curado serei Pois curado serei Por teu amor Senhor Meu E Deus Meu No céu Estou Mas eu quero te enxergar Pois eu creio no teu poder Doente estou Me estende a tua mão Pois curado serei Por teu amor Senhor Meu E Deus Meu Cego estou Sem direção Ando perdido Já não há solução Mas um milagre Mas um milagre Acontecer Um milagre Que vem de tuas mãos Tão cego Tão cego estou Mas eu quero te enxergar Pois eu creio no teu poder Doente estou Doente estou Me estende a tua mão Pois curado serei Por teu amor Senhor Meu E Deus Meu E Deus Meu Senhor E Deus E Deus Todas as promessas que o Senhor te fez Ele irá cumprir Porque Ele é maravilhoso Porque Deus é fiel Quando você pensar em desanimar Quando achar que nada mais tem solução Quando estiver cansado de lutar Acredite o Senhor nosso Deus Pro seu filho não deixa nada faltar Não pense que estás sozinho Ao seu lado Jeová está Só Ele mostra o caminho Deus é amor e nunca nos desampara Jesus está no meu coração Na minha vida tudo pode acontecer Porque nada vai me afastar de Ti, Senhor Meu Deus lindo que nunca me esqueceu Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Glória ao meu Rei Jesus Deus é fiel Ele é fiel Glória ao meu Deus e Rei Jesus Deus é fiel Ele é fiel Glória ao meu Deus e Rei Jesus Deus é fiel Deus é fiel Entregue o seu caminho ao Senhor Só Jesus tem poder para transformar Só Jesus tem poder para transformar Não é por acaso que tudo acontece A gente recebe a dor que merece Não tá na vontade Não tá na vontade, tá na permissão Pois é Por misericórdia, Cordeiro de Deus Na cruz do Calvário, seu sangue verteu O filho do homem se fez maldição Por mim Deu a própria vida também por você O Rei se humilhou pra salvar todos nós Sofrendo calado, gemeu, suportou Ai, 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 papai Diz o que tá faltando pra você notar Que a sua vida não sai do lugar Coloca os teus planos no altar do Senhor Se arrepender não vai É, abrigo, amigo, refúgio dos seus Assume a postura diante de Deus Pois nada chega ao fim Sem o Senhor da glória deixar Olha o que fez por mim Foi demais, demais Foi demais, demais Cabe o seu coração Só vitória você vai contar Só Jesus tem poder para transformar Pois nada chega ao fim Sem o Senhor da glória deixar Olha o que fez por mim Foi demais, demais Foi demais, demais Cabe o seu coração Só vitória você vai contar Só Jesus tem poder para transformar Não é por acaso que tudo acontece A gente recebe a dor que merece Não tá na vontade Não tá na vontade, tá na permissão Pois é Por misericórdia o Cordeiro de Deus Na cruz do Calvário seu sangue verdeu O filho do homem se fez maldição Por mim Eu abro a própria vida também por você O rei se humilhou pra salvar todos nós Sofrendo calado, gemeu, suportou Ai, 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 papai Diz o que tá faltando pra você notar Que a sua vida não sai do lugar Coloca os teus planos Não tá no Senhor Se arrepender não vai É, abrigo, amigo, refúgio dos seus Assume a postura diante de Deus Ô glória Pois nada chega ao fim Sem o Senhor da glória deixar Olha o que fez por mim Foi demais, demais Cabe o seu coração Só vitória você vai contar Só vitória você vai contar Só Jesus tem poder para transformar Pois nada chega ao fim Sem o Senhor da glória deixar Olha o que fez por mim Foi demais, demais Cozrendo calado, gemeu, suportou Só vitória você vai contar Só vitória você vai contar Só Jesus tem poder para transformar Só Jesus, só Jesus tem poder para transformar Só Jesus, só Jesus tem poder para transformar Não é por acaso que tudo acontece Música Música Na vida acima de tudo é preciso coragem Se quer alcançar a vitória não pode deixar se abater Quem bota a mão no arado não olha pra trás Soldado que foge a batalha, a guerra não pode vencer Deus é bom e dá vitória para quem tem fé Ele é calma a fulha desse mar Quando a força acabar e te põe de pé Deus é bom e dá vitória para quem tem fé Ele é calma a fulha desse mar Quando a força acabar e te põe de pé Na vida acima de tudo é preciso coragem Se quer alcançar a vitória não pode deixar se abater Quem bota a mão no arado não olha pra trás Quem bota a mão no arado não olha pra trás Ele é calma a fulha desse mar Ele é calma a fulha desse mar Quando a força acabar e te põe de pé Ele é calma a fulha desse mar Ele é calma a fulha desse mar Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu te amo. Mais nenhuma encontrei Que pudesse alcançar A altura do seu nome Que é sob todo nome Soberano Senhor Deus de graça e amor Só me resta te dizer Eu te amo Procurei palavras Pra te agradecer Que fazer a mais linda canção Vem dizer teu nome E agradecer-te Com sincero e puro coração Vamos juntos Algo que pudesse expressar Os meus sentimentos Os meus sentimentos ao Senhor E que fosse digno De dizer a ti Em retribuição ao seu amor Todo mundo Mas nenhuma encontrei Que pudesse alcançar A altura do seu nome A altura do seu nome Que é sob todo nome Soberano Senhor Eu te amo Deus de graça e amor Deus de graça e amor Deus de graça e amor Quando ouvi Quando ouvi A tua voz a me chamar Senti Que era tempo de recomeçar Então parei pra refletir Percebi O quanto eu estava infeliz Levando a vida Levando a vida sem me preocupar A ponto de me machucar Aprendi Que nunca mais quero te abandonar A minha vida entrego em teu altar Eu sou todo teu Eu sou todo teu Agora só vivo pra te exaltar Eu vou proclamar Ninguém vai me calar O mundo precisa saber Que eu te amo Que eu te amo Quando ouvi A tua voz a me chamar Senti Que era tempo de recomeçar Então parei Então parei pra refletir Percebi O quanto eu estava infeliz Eu vou proclamar Eu vou proclamar Eu vou proclamar Ninguém vai me calar Eu vou proclamar Ninguém vai me calar O mundo precisa saber Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Jesus Que eu te amo Que eu te amo Jesus Que eu te amo Que eu te amo Desde o dia em que te conheci Minha vida não foi mais a mesma Desde o dia em que te conheci 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 Tudo mudou Senhor Não conseguia me apaixonar Bastou Um vislumbre do teu olhar No teu amor O teu amor me arrebatou Oh Teu amor me conquistou Teu amor Me instaurou A minha sorte Teu amor Me arrebatou Teu amor Me conquistou O teu amor Me instaurou A minha sorte Desde o dia em que te conheci Minha vida não foi mais a mesma Desde o dia em que te conheci Me apaixonei, Senhor Não conseguia me apaixonar Bastou o vislumbre do teu olhar Se o teu amor me arrebatou Se o teu amor me conquistou Se o teu amor restaurou a minha sorte Se o teu amor me arrebatou Se o teu amor me conquistou Se o teu amor restaurou a minha sorte Se o teu amor me curou Se o teu amor me curou Se o teu amor restaurou a minha sorte Se o teu amor restaurou a minha sorte Tanto Joe Lá, 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 lá Tá, lá, 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 lá Tentos o dia em que te conheci Fiquei muito tempo tentando encontrar Meu próprio destino sozinho Se as coisas do mundo fizeram sofrer Por causa dos falsos amigos Será que foi isso que Deus quis pra mim? Será que ele tem outro plano? Será que minha vida vai ter diretriz? Ou vai ser só desengano? Verdadeiro amigo não te faz chorar Ajuda em contraça e dar Te livra do vício, do mal e da dor Jesus é quem cura as feridas Chega de tristeza no meu viver Meu coração quer alegria Quero receber o teu poder Encontrei a paz que eu queria Posso ver Em minha vida, a vida é nada sem você Por você É que vejo a razão do meu viver Posso ver As coisas do mundo fizeram sofrer Por causa dos falsos amigos Quero ouvir Será que foi isso que Deus quis pra mim? Será que ele tem outro plano? Será que minha vida vai ter diretriz? Ou vai ser só desengano? Ou vai ser só desengano? Verdadeiro amigo não te faz chorar Ajuda em contraça e dá Ajuda em contraça e dá Se livra do vício, do mal e da dor É quem cura do vício, do mal e da dor Chega de tristeza no meu viver Posso ver Meu coração quer alegria Quero receber o teu poder Encontrei a paz que eu queria Posso ver Em minha vida, a vida é nada sem você Com você É que vejo a razão do meu viver Posso ver Em minha vida, a vida é nada sem você Com você É que vejo a razão do meu viver Posso ver Em minha vida, a vida é nada sem você Com você É que vejo a razão do meu viver Posso ver Em minha vida, a vida é nada sem você Com você É que vejo a razão do meu viver Que Deus abençoe a todos vocês Aleluia! Glória a Deus! Quem te falou que esse é o fim da estrada Se enganou O Deus de amor não esqueceu de você De você Quem te falou que Deus já não te ama mais Se calou O amor que vem do céu nunca vai morrer Nunca vai morrer Olha Se Deus está bem perto de você Olha Como um pai por ti a se comparecer Olha Você vai vencer Deus te ama Brilha O dia que está pra chegar Nascer Do pôr do sol o povo amanhecer Só crer Você vai vencer Deus te ama Quem te falou que esse é o fim da estrada Se enganou O Deus de amor não esqueceu de você Quem te falou que Deus já não te ama mais Se calou O amor que vem do céu nunca vai morrer Nunca vai morrer Nunca vai morrer Olha Se Deus está bem perto de você Olha Se Deus está bem perto de você Como um pai por ti a se comparecer Olha Você vai vencer Você vai vencer Deus te ama Brilha Brilha O dia que está pra chegar Nascer Do pôr do sol o novo amanhecer Só crer Só crer Você vai vencer Só crer Deus te ama Brilha Olha Se Deus está bem perto de você Olha Como um pai por ti a se compadecer Olha Olha Você vai vencer Você vai vencer Deus te ama Brilha Brilha O dia que está pra chegar Nascer Do pôr do sol o novo amanhecer Só crer Você vai vencer Deus te ama Quem te falou Que esse é o fim da estrada Deus te ama Seja mais forte Ainda que a sorte não esteja A seu favor Cristo venceu a morte Nosso guerreiro forte Na fé no amor Seja mais forte Ainda que a sorte não esteja A seu favor Cristo venceu a morte Nosso guerreiro forte Na fé no amor Na fé no amor Deixa o temporal O que o tempo O dia de chegar O dia de chegar Seja mais forte Seja mais forte Ainda que a sorte A sua sorte não esteja A seu favor Cristo venceu a morte Nosso guerreiro forte Na fé e no amor Deixa o temporal Adivir grande bonanço Amanhecer o despertar do sol Quem não desiste alcança Quem tem coragem se lança E tendo fé que na vida Almejada a vitória um dia de chegar Quem não desiste alcança Quem tem coragem se lança E tendo fé que na vida Almejada a vitória um dia de chegar E tendo fé que na vida Almejada a vitória um dia de chegar E tendo fé que na vida Almejada a vitória um dia de chegar Há de chegar Há de chegar Almejada a vitória um dia de chegar Se despojar Dentro os confins da sua glória Se despojar Do santo lugar Trazendo a mensagem de vitória Jesus me libertou Me limpou, purificou Exaltado Exaltado seja o nome do Senhor Errei Sei que hoje não erro mais Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Pedi perdão e ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Ele vai voltar Se despojar Para me buscar Para me buscar Dentre os confins da sua glória Se despojar Do santo lugar Do santo lugar Trazendo a mensagem de vitória Jesus me libertou Me limpou, purificou Exaltado seja o nome do Senhor Errei Sei que hoje não erro mais Caí na cilada de Satanás Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Pedi perdão e ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Errei Sei que hoje não erro mais Eu caí na cilada de Satanás Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Pedi perdão e ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Sei que hoje não erro mais Caí na cilada de Satanás Busquei encontrar amor e paz E hoje eu não olho para trás Agora redimido eu estou Pedi perdão e ele perdoou Minha vida Jesus Cristo consagrou E nele eu sou mais que vencedor Grupo como eu na área Busque fazer o bem Deus te ajuda Quantos é vida a maldade e hoje paz não tem Dizem não valer a pena praticar o bem Esquecendo dos seus ideais Não acredito em existir a paz Busque os seus interesses Busque os seus interesses E a chamou de paz A maldade entre os homens E sei que Deus quer O amor e a caridade A fraternidade A fé Mas não é o que se vê E o que devemos fazer Colocar a fé Colocar a fé em Cristo Sempre se fizermos isso Iremos vencer Busque fazer o bem Que Deus te ajudará Se contigo é o amor Ele te enganará Mesmo que o mundo inteiro Se esqueça da fé Mesmo que o mundo inteiro Se esqueça da fé Quantos é vida a maldade e hoje paz não tem Dizem não valer a pena praticar o bem Se esqueceram dos seus ideais Não acredito em existir a paz Busque os seus interesses E acham bom demais A bondade entre os homens Isso é que Deus quer O amor e a caridade A fraternidade A fé Mas não é o que se vê E o que devemos fazer Colocar a fé em Cristo Sei que se fizermos isso Iremos vencer Busque fazer o bem Busque fazer o bem E Deus te ajudará Se continuar o amor Ele te olhará Mesmo que o mundo inteiro Se esqueça da fé 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 E Deus te ajudará Se continuar o amor Ele te olhará Mesmo que o mundo inteiro Se esqueça da fé E Deus te ajudará E Deus te ajudará Se continuar o amor Ele te olhará Mesmo que o mundo inteiro Se esqueça da fé Verás que vale a pena, é má contra a maré Maré É varão, não esculpou a voz de Deus? Agora clama, ai meu Deus Jesus mostra o bem, mas você quer o mal, diz eu sou o caminho, mas você não quer Outros tem um desejo fora do normal, e não aceitam ser como Deus o criou Deus fez pra cada homem a sua mulher, mas ele insiste em querer sempre mais E ainda reclama por falta de paz E depois que tudo dê errado, ele vai dizer Ai meu Deus, ai meu Deus Como é que isso pode acontecer? Ai meu Deus Mas não levou a vida a sério, não deu ouvidos ao evangelho Fez pouco da palavra de Deus E depois que tudo dê errado, ele vai dizer Ai meu Deus, ai meu Deus Como é que isso pode acontecer? Ai meu Deus Mas não levou a vida a sério, não deu ouvidos ao evangelho Mas não levou a vida a sério, não deu ouvidos ao evangelho Fez pouco da palavra de Deus Ai meu Deus Jesus mostra o bem, mas você quer o mal, diz eu sou o caminho, mas você não quer Outros tem um desejo fora do normal, e não aceitam ser de um único Senhor Jesus diz para o homem, creia só em mim, mas creia só em Cristo, o homem não quer E com um monte de santo, divide a sua fé E depois que tudo dê errado, ele vai dizer Ai meu Deus, ai meu Deus Como é que isso pode acontecer? Ai meu Deus Mas não levou a vida a sério, não deu ouvidos ao evangelho Fez pouco da palavra de Deus E depois que tudo dê errado, ele vai dizer Ai meu Deus, ai meu Deus Como é que isso pode acontecer? Ai meu Deus Mas não levou a vida a sério, não deu ouvidos ao evangelho Fez pouco da palavra de Deus E depois que tudo dê errado, ele vai dizer Ai meu Deus, ai meu Deus Como é que isso pode acontecer? Ai meu Deus Mas não levou a vida a sério, não deu ouvidos ao evangelho Fez pouco da palavra de Deus Ai meu 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 Deus E aí Olha aí que beleza Quem falou que o samba não vinha Tá escrito Que todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor E aí Glória Então vamos lá né rapaziada Falou casca Falou chocolate Deus abençoe Seja geração boas novas Pra honra e glória de Deus Sambando, sambando, sambando Eu quero virar a ponta do pé Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão Oh glória É a paz do Senhor A tua salvação Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão Oh glória É a paz do Senhor Oh glória Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão Oh glória É a paz do Senhor A tua salvação Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão É a paz do Senhor Oh glória Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão Oh glória É a paz do Senhor Oh glória É a paz do Senhor Oh glória Oh glória É a campanha, jejum e vigília É a campanha, jejum e vigília É a campanha, jejum e vigília É assim ó Testemunha na igreja a vitória Oh glória Um coração quebrantado meu irmão Profunda adoração É o lobo que sobe É o fogo que cai É o batismo no Espírito Santo Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão Oh glória É a paz do Senhor A tua saudação Oh glória É a palavra que sai da boca de um cristão Oh glória É a paz do Senhor A tua saudação Vem, Espírito de Deus Encher meu coração Com a tua presença Inunda meu ser Já não vivo eu Mas tu vive em mim E sendo assim Me rendo diante de ti Derramo meu coração No teu altar Minha vida entregue está Em tuas mãos Meu Deus Derramo meu coração Derramo meu coração No teu altar Para sempre irei te amar Oh meu Deus Prostrado até os pés Prostrado até os pés Eu vou ficar Ensina-me, Senhor A te adorar Prostrado até os pés Eu vou ficar Ensina-me, Senhor A te adorar Mais hora Vem, Espírito de Deus Encher meu coração Vamos nessa Com a tua presença Inunda meu ser Vamos, igreja Já não vivo eu Mas tu vive em mim E sendo assim Me rendo diante de ti Deixa pra mim Derramo meu coração No teu altar Minha vida entregue está Em tuas mãos Meu Deus Derramo meu coração No teu altar Para sempre irei te amar Oh meu Deus Prostrado até os pés Eu vou ficar Ensina-me, Senhor A te adorar Prostrado até os pés Eu vou ficar Ensina-me, Senhor A te adorar Prostrado até os pés Eu vou ficar Ensina-me, Senhor A te adorar Prostrado até os pés Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Ensina-me, Senhor A te adorar A te adorar A te adorar Láently A ter adorar Prostrado até os pés Beleza! Sabe, Senhor Jesus, Às vezes acho que não posso ouvi-lo. Sabe, Senhor Jesus, Nem sempre sinto que estás comigo. Então fico louco e começo a pensar, Será o que fiz para me rejeitar? Te deixei de lado um pecado, talvez... Fico te chamando, tentando encontrar, As lágrimas rolam ao me imaginar, Não posso ficar novamente sem ti. Te amo, prometeu estar comigo pra sempre. Te chamo, não me deixasse sozinho. Vem me tocar, faz-me sentir, Tua presença fluindo ao meu lado, Senhor Jesus. Quero estar cheio de ti, Quero estar cheio de ti, Ser teu amigo e ter um pra sempre. E sem mim. E sem mim. Vem me tocar, faz-me sentir, Tua presença fluindo ao meu lado, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quero estar cheio de ti, Ser teu amigo e ter um pra sempre. Tua presença fluindo ao meu lado, Criado de mim, Tua presença fluindo ao meu lado, Sabe sorrindo ao meu lado, Senhor Jesus. Senhor Jesus Às vezes acho que não posso me louco Mas eu sei que tu me louco Sabe, Senhor Jesus Nem sempre sinto que estás comigo Então fico louco e começo a pensar Será o que fiz para me rejeitar? Te deixei de lado um pecado talvez Me curte chamando, tentando encontrar Nas lágrimas rolam ao me imaginar Não posso ficar tão indiscente Te amo, vou ver teu estar comigo pra ser Te chamo, não me deixe assim sozinho Vem me tocar, faz-me sentir Tua presença fluida ao meu lado Senhor Jesus Quero estar cheio de ti Ser teu amigo e teu pra sempre Vem me tocar, vem me tocar, faz-me sentir Tua presença fluida ao meu lado Senhor Jesus Senhor Jesus Quero estar cheio de ti Ser teu amigo e teu pra sempre Perceber, percebem Tua presença, Senhor É o que eu mais presta Te amo, Jesus Hoje eu sou um poeta E vou recitar um verso que eu fiz Corpulhas de amor Corpulhas de amor Emana de dentro de mim Quero recitar, todos os lampejos de inspiração Como um acorde se forma uma canção A gratidão se forma dentro de mim Vou exalar Todo perfume que me concedeu E na explosão chego a fugir Ao êxtase puro de um adorador Quem ama a Deus não tem reserva Se entrega assim De corpo e alma Faz um novo prospir Chegando a Deus Uma mais perfeita adoração Adoração Hoje eu sou um poeta E vou recitar um verso que eu fiz Corpulhas de amor Emana de dentro de mim Quero explicar Todos os lampejos de inspiração Um acorde se forma uma canção A gratidão se forma dentro de mim Vou exalar Todo perfume que me concedeu E na explosão chego a fugir Ao êxtase puro de um adorador Quem ama a Deus não tem reserva Se entrega assim Se entrega assim Se entrega assim De corpo e alma Faz um novo prospir Chegando a Deus Com a mais perfeita adoração Quem ama a Deus não tem reserva Se entrega assim Se entrega assim De corpo e alma De corpo e alma Faz um novo prospir Chegando a Deus Com a mais perfeita adoração 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto